De volta com o Almanac Católico, direto aqui do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, estamos na área externa e você também está vendo e acompanhando imagens da área externa do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, os Romeiros festejando esse dia tão especial, que é o dia de Nossa Senhora e eles estão lá com certeza com o coração agradecido, também colocando as necessidades no colo da mãe, vivendo, honrando essa devoção à Nossa Senhora. O Padre Sidney está aqui no Almanac hoje, junto aqui comigo, para partilharmos essa devoção tão especial e está sendo muito abençoado essa tarde, espero que esteja sendo também para a sua família, um dia iluminado, onde nós podemos ter a certeza da bênção do Pai Eterno e a certeza também da exceção de Nossa Senhora. Antes do break, antes do comercial, nós estávamos vendo com o Padre Rafael lá a Basílica Velha e que o Padre Sidney, Basílica Histórica agora, não é Padre, que nós chamamos, e o Padre Sidney falou, eu já estive lá, conta para o pessoal que está conosco no Almanac, Padre, como que foi a sua experiência lá, qual a experiência que o senhor viveu estando lá? É uma experiência muito bonita, de fato a gente se sente acolhido como a acolhida na casa da mãe. Acho que é uma experiência muito verdadeira da presença de Maria naquele lugar. Como o Padre Rafael disse, não é apenas paredes, ali é marcado por uma história tão bonita de fé. Quando a gente chega naquele lugar, a gente sente essa presença de Deus, a gente sente essa acolhida, essa ternura de mãe, esse toque de mãe ali em cada detalhe, em cada lugar, daquele lugar sagrado, tanta fé, tanta história bonita, tanto cuidado de Nossa Senhora por tantas pessoas. E é muito bonito ver, em Aparecida, perceber essa Maria, essa mãe, que intercede por aqueles que mais precisam. Numa época de escravidão, tanto sofrimento em nossa história, ela se revela da cor negra, para dizer que todos nós somos filhos amados do Pai Eterno, que devem ser respeitados, amados. Também já tive a experiência de ir no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no México. E também essa dimensão de Nossa Senhora que aparece de forma indígena, para falar que todo povo indígena é filhos amados do Pai Eterno, diferente da raça, da cor, que deve ser respeitado, que deve ser amado. Então acho que Nossa Senhora sempre, como nas bodas de Caná, ela vê o sofrimento e vem, vem para socorrer. E ali a gente sente essa presença muito de Deus, e essa presença carinhosa de Maria, que como colhendo a todos embaixo do seu manto, dizendo, todos aqui são meus filhos, e que vocês possam viver unidos, no amor, no cuidado um com o outro, buscando sempre a defesa da vida. Olha que bênção, essa experiência bonita do Padre Sidney. E hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, o Padre estava até aqui me lembrando, estava até aqui me lembrando de uma coisa, Padre. Hoje é dia de Carlo Acutes também. E tem uma história, ele é a inspiração para nós vivermos a santidade, não é mesmo? Com certeza, como São João Paulo II chamava, né? Que nós precisamos de santo hoje, que veste calça e diz, toma Coca-Cola, come hot dog. Ele é uma expressão disso, né? Um jovem que evangelizava pelos meios de comunicação, pela internet. E é sinal tão bonito hoje, né? Quantos jovens veem o seu testemunho, o seu exemplo de amor à Nossa Senhora, e também dessa doação à Eucaristia. É um exemplo para a igreja hoje, né? Ele que esse exemplo foi beatificado há pouco tempo. Tem o corpo incooptível lá na Itália, né? Enterrado daquela forma tão bonita e jovem, e ali expressa todo o chamado à santidade, a todos os jovens, né? Um grande exemplo de amor à Maria, também de amor à Eucaristia. Que ele seja sempre inspiração para que vivamos, sim, a nossa experiência com Deus e a nossa luta para vivemos a santidade. Ó, essa parte do almaná que está chegando ao fim. Nós vamos acompanhar a novena dos Filhos do Pai Eterno. 5 e 15 tem o terço direto aqui do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Vamos rezar juntos com as irmãs, com os devotos que aqui estão. Padre Sidney, para encerrar esse momento, eu quero agradecer demais a sua companhia, viu? E pedir também que o Senhor nos dê a bênção. A bênção de Deus pelas suas mãos que vai alcançar todos que estão acompanhando a nossa programação. Como sempre cantamos, o Padre não vai cantar para nos afinar, mas dai-nos a bênção, ó Mãe querida, que o amor materno, carinhoso de Nossa Senhora Aparecida envolva a sua vida, envolva a sua casa, o seu lar. Sinta essa proteção, esse carinho de Nossa Senhora, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil. Receba essa bênção especial, de forma muito especial, às crianças, nesse Dia das Crianças. Que Nossa Senhora possa cuidar de nossas crianças, principalmente aquelas que estão nas ruas, que não tem o que comer, quantas vezes não tem um lar, não tem uma família para protegê-los. Que Nossa Senhora seja essa Mãe, a sempre proteger todas as nossas crianças. Receba a bênção, o carinho do Pai Eterno, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E viva a Mãe Aparecida! Viva!